Deu seu matinho de bambu, sou Bob Rundi, Santa Cruz Sei que já passei por tantas coisas ruins, mas me superei hoje Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Agitou salão, balança gostoso, requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Agitou salão, balança gostoso, requebrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o massinho Olá, olha o cheiro da marom Fica sarada? E aí mãe Lora, tá no ponto? Quer ficar com a perna grossa? Tem que ter disposição É a última chamada pro verão, hein? Então desce, desce, desce glamourosa Sobe, sobe, sobe glamourosa Desce, desce, desce glamourosa Sobe, sobe, sobe glamourosa